Muitos dos concurseiros que vão pra esse caminho, eles vão iludidos e são vaidosos. Por que eu digo que são vaidosos? Porque ele gosta de falar pro coleguinha, tô estudando, pro José dos Santos Cavalos, filho. Ele gosta de falar isso. Entendeu? Só que o cara que passa, que estudou a sinopse, sabe a lei toda de cor.